Conhecia há muito tempo o caboclo Zé Carreiro Não tinha nenhum amigo no sertão do Engazeiro Era homem sem religião, o seu Deus era o dinheiro E todo o povo se benzia quando via o Zé Carreiro Numa sexta-feira santa, quando a procissão saiu O povo todo chorou, Zé Carreiro em pé se riu O marvado era descrente, quis fazer um desafio Botou a boiada no carro e de viagem seguiu Mas veio uma tempestade, foi a sua perdição Depois de andado às léguas, o carro foi num grotão A boiada se encolheu, o barulho dos trovão Zé Carreiro blasfemeava no meio da escuridão Por ser um homem marvado, caboclo sem religião Dava pancada nos põe, me chuchava de ferrão Retirando da garruxa, foi balhando a criação Quando um boi com uma chifrada, me arrancou o coração Daí a chuva aumentou, e apareciam do pão O raiou, riscou o céu, e brilhou na escuridão Quando a paisca caiu, no estrondo do trovão Fulminou toda a boiada, ficou em cinza o grotão Ainda hoje os viajantes, que passaram aquela estrada Foi uma velha sepultura, com sua cruz abandonada Na noite de sexta-feira, tem ali alma penada Gemendo na sepultura, e gritando A boiada